Parque Estadual do Guartelá, uma das paisagens mais deslumbrantes do Paraná. Ao redor do cânion que se estende pelo parque, os campos encontram remanescentes de cerrado e florestas, abrigando um ecossistema rico e diversificado. Um cenário que impõe desafios. E lá no meio dele, a prova de que Paracopel não tem limites para levar a energia a todo lugar. A antiga linha de transmissão Figueira-Ponta Grossa Norte agora deixa de fazer parte dessa paisagem. Além do Guartelá, ela portava com 17 grandes torres a Reserva do Itaitiba, uma reserva particular do patrimônio natural que se soma aos 790 hectares do Parque Estadual. Quando a linha de transmissão foi construída há mais de 50 anos, essas áreas aqui do cânion do Guartelá e da Reserva do Itaitiba ainda nem eram unidades de conservação. Só que recentemente foi necessário fazer a reconstrução da linha. Então a Coppel aproveitou e fez o projeto para um novo trajeto, fora das áreas de preservação permanente. A antiga linha foi substituída por não apenas uma, mas duas novas linhas, conectando as subestações Figueira e Ponta Grossa Norte à Clabincelulose. São quase 100 quilômetros de extensão e um importante reforço no sistema elétrico paranaense. A antiga linha de transmissão que interligava a cidade de Figueira até a cidade de Ponta Grossa, ela já estava no seu limite da capacidade e já não acompanhava mais o crescimento de carga. Então essa nova linha tem uma capacidade maior, uma possibilidade de transmitir maior tensão e auxiliar no atendimento à região de Ponta Grossa, as grandes indústrias papeleiras que existem na região. E com isso a gente vai ter um sistema elétrico mais robusto. É um sonho, né? É a vontade de todos ver essas torres sendo recolocadas fora da área do parque. Então isso que está acontecendo hoje é um grande marco para o parque. Mas como desmontar uma estrutura dessas no meio de uma área de preservação? Essa não é uma tarefa fácil. Em algumas áreas do parque, o caminho para acessar as torres pode ser cheio de obstáculos. No início do trajeto, a estrada antiga, hoje desativada, ajuda no percurso. Estou vendo aqui que já tem uma torre que parece próxima da gente, né? Mas para chegar na torre em si não é tão fácil quanto o que a gente está fazendo aqui. Isso, aí o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, porque daí tem que estar entrando dentro da vegetação ali. Mas o pessoal já é bem experiente. Sabe andar em mato já? Sabe, com certeza. Cuidado é questão de animais, né? Então o pessoal tem que estar atento. Aqui nós temos várias espécies de cobras, né? O parque também tem restrição de acesso a veículos. O que faz da desmontagem e do transporte um processo quase inteiramente manual. As equipes têm que se deslocar a pé até cada uma das torres. Dependendo do local onde a estrutura está montada, antes mesmo do desafio da desmontagem, tem o desafio da chegada. A maior dificuldade é o acesso hoje aqui dentro do parque, né? A gente não pode entrar com veículo, não pode entrar com nada. Aqui ainda o pessoal do parque conseguiu que a gente conseguisse chegar com os veículos 4x4. Então aqui ainda a gente conseguiu chegar. Tem outras torres que infelizmente a gente não vai conseguir chegar, né? Então vai ter que ser manual. E como que é daí para chegar nessas torres e trazer todos esses materiais? É no conjunto ali, no pessoal, a união das equipes e é andando. É a pé, um ajudando o outro, um transporta o material até ali, cansou, reveza, troca. E já que é assim, tudo tem que ser feito em etapas. Aqui a gente já vê esse cabo passando bem baixo, né? Essa trilha que na verdade é um caminho de serviço, mas é porque ele já está desenergizado e agora eles estão numa etapa de retirada dos cabos para depois fazer a retirada das torres. Mas a gente consegue ter uma ideia aqui pela proximidade da torre de transmissão como a linha está bem no meio da área do parque, né? Então o principal benefício da retirada dessa linha de transmissão aqui da área de preservação é que vai evitar bastante a interferência humana. Ter menos pessoas e máquinas circulando nessa área do parque é fundamental para a preservação da natureza local e também para guardar as relíquias históricas descobertas aqui. A Coppel investiu em estudos de sítios arqueológicos que foram encontrados próximos à antiga linha, ajudando a proteger as riquezas da região. Agora aqui a gente entra realmente no meio do mato para poder chegar no pé da primeira torre. Essa é a torre que tem o acesso mais fácil aqui para fazer a chegada e a desmontagem. O pessoal já está subindo para retirar os componentes, né? Tem que ser feita a retirada de tudo que está lá em cima, todos aqueles equipamentos. E só depois é que vai dar para realmente serrar o pé da torre e fazer a derrubada dela. Cabos e isoladores já foram. Agora chegou a vez da torre. Mantemos uma distância de segurança e... Depois que a primeira torre cai, seguimos para a próxima. Acesso um pouquinho mais difícil aqui. A gente acabou de passar pela segunda trilha para vir até a próxima torre. Isso que segundo o pessoal, essas aqui são algumas das mais fáceis de serem retiradas. Com as torres no chão, outro trabalho começa. Cada parte delas tem que ser desparafusada para que o pessoal junte todo esse material e faça o transporte. De pouco em pouco, a linha de transmissão vai deixando o guardelar. E a gente fica com uma paisagem mais autêntica. E a certeza de fazer parte da preservação deste patrimônio natural do nosso estado. Copel. Pura Energia. Governo do Paraná.